Me perdoa, Renata, me perdoa, por favor, eu te peço! A Miranda tinha razão. A tia Berta hipnotizou a Florencia e a mim. Eu só queria estar na frente dela, para gritar tudo o que ela merece. O que ela queria era enlouquecer você, para que te internassem numa clínica, Renata. Ela vai, vai se arrepender disso. Imagina! Você escutou? Isso é barulho de tiro, em vez de dentro da casa. Eu acho que foi lá embaixo! Vamos para o quarto do papai. Lá tem o acesso direto para a garagem. Por que não trouxe uma metralhadora para que eu vissem você a dez quarteirões? Já está morta? Não, mas falta um pouquinho. Estúpido! Eu disse que não queria tiros e você faz o que te dá vontade. Está me cansando, Edberto. Não queira dar uma de certo comigo, hein? Tá bom. Vamos pegar o garoto. Descansa em paz, Thiago. Descansa em paz, Thiago. Quero, quero. Ela está morta, amiga. Mataram ela. Ela está morta, essa ferida. O que vamos fazer? Vamos, vamos, é no caminho. Nós ligamos para uma ambulância. Vamos. Vamos. Eu acho que isso é um assalto. O quê? O seu celular. Não, o meu celular está lá em cima. Não importa. Vamos. Será que é um assalto? Eu sei. Talvez sejam os sequestradores que a Berta mandou. Eu não sei. Eu não sei. Não importa. Deve ter que tomar nos beber. Vamos. Ai, mano. Foi um horror. Todos pensamos que o Sansão ia matar o Juan. Não matou porque a Verônica não deixou. Eu nunca pensei que alguém como a Verônica tivesse a coragem para enfrentar o Sansão como ela fez. Então, nós temos que agradecer a esta menina por ter salvado a vida do Juan. É. Coitadinha, tinha que ver como ela chorou quando o Sansão saiu. Eu imagino. O impressionante é a consciência que a Verônica desenvolveu sobre a morte. Ela não se importava em morrer, contanto que o Juan seísse bem. Bom, mas... Então, eu acho que... Eu acho que a única forma que temos para pagar a esta menina vai ser... Denunciando ele. Não podemos ficar de braços cruzados. Agora mesmo nós vamos à polícia e eles vão pegar esse infeliz de qualquer maneira. Não, Francisco. Por que não? Porque o Sansão vai querer se vingar. É ele que se vingue. É ele que se vingue. Eu não posso ficar vivendo assim, aterrorizado, esperando para ver o que esse desgraçado vai fazer. É, tem razão. Bom, nós temos que denunciá-lo. Nós temos que denunciá-lo. É a única forma que nós podemos usar para acabar com esse tipo de gente. Olha, filho. Carol, olha, eu só faço isso porque... Porque eu tenho que dar um exemplo a vocês para que vocês ensinem isso aos seus filhos. Para que ensinem a eles que a lei é a lei e que ninguém pode querer passar por cima dela. Vamos, pai. Eu te acompanho, delegacia. Bom, então vamos. Que Deus e a Virgenzinha acompanhem vocês. Cuidado, por favor. E onde está a rua? Se cuidem. Ai, filho. Ai, mas o meu carro ficou lá dentro. Não importa, vamos chamar um táxi. Táxi! Táxi! Entra primeiro. Eu quero... Vai, mãe! Você viu? Tiaru tinha razão, estava sozinha. Não adianta, abertinha. Era hora da mocinha. Você é um cínico. Essa é a casa da família Sanlorenti. Neste momento não podemos atender, mas por favor, deixe seu nome e o número de telefone e nos comunicaremos com você mais tarde. Tchau. Renata, onde você está? O seu celular está caindo na caixa postal. Eu já deixei uma mensagem. De qualquer jeito, se você escutar a secretária, é só para avisar que o Gabino já me entregou aquelas provas contra a Berta que você tinha guardado, tá? Liga para mim, por favor. Que provas são essas? O que ela tinha contra vocês? Eu não sei, não entendo, não sei de que provas ela fala. Não tenho a menor ideia, mas vamos logo. Se a polícia chegar, vai nos encontrar. Não! Não se atreva a me tocar, imbecil. Quebra os seus dentes. Se colocar suas mãos sujas em mim, eu juro que vai se arrepender. Já sabe. Não. Entenda o que é o melhor. Do contrário, vou prejudicar muita gente. Alessandro, se ponha no meu lugar. Eu não posso, tio. Esses desgraçados da Berta e do César sempre têm que estar a um passo à frente de nós. Isso não é possível. Alguma coisa nós temos que fazer. Eu não posso. Por mais que eu queira, não posso. Eles me prenderam pelos pés e mãos. O padre Santiago tem razão. Se eles não fizerem, seus comparsas farão. Mas eu te garanto que farão represálias contra todos nós. Eles mesmos me disseram. Uma coisa que eles têm é paciência, Alessandro. Eles sempre foram muito hábeis e astutos para fazer armadilhas. Por que não podemos fazer o mesmo? Por quê? Por que nós não temos a mente podre como a deles. Mas alguma coisa nós temos que fazer, tio. Você não pode deixar de lado sua carreira. Eu concordo. Bom, vamos para casa e alguma coisa vai me ocorrer. Para de pensar nessas coisas. Tio. Tio, tem que mexer nessa conta. Você sabe o que isso provocaria? Sei. Sei. E é justamente disso que se trata. Essa é a melhor maneira de ter os dois em nossas mãos. Vamos. Vamos, tio. Desculpe, filho. Eu tinha que ir com Alessandro a outro lugar, mas cancelei pela sua urgência. O que houve? Padre Núria e Luiz Alberto querem vê-lo. Onde estão? Tenho que falar com eles, padre. Preciso garantir a eles que o senhor não vai avisar a ninguém. Como podem pôr condições dessa maneira? Essa é a única forma deles aparecerem, padre. Está bem. Bom, diz a eles que ninguém saberá que estão comigo. De acordo. Está bem, Liliana. Olha só. Não se coloque nessa posição. Eu já me desculpei umas cem vezes. Anda. Vai. É melhor esquecer tudo e vamos brindar pelos homens que tanto nos fazem sofrer. Quer saber? Nenhum homem me faz sofrer. Ah, não, não. Não me venha com essas coisas. Eu não sei se outro te faz sofrer, mas o Alessandro te faz sofrer. O Alessandro? É claro. Mas como, se eu nem penso nele? Ah, não? Se você reconhecesse que amou Alessandro Luke, tudo seria mais fácil. Para você, para ele e até para a Sofia. Eu não sinto nada por ele. E isso é o que quer me fazer acreditar. Mas está bom. Eu não vou insistir numa coisa que você não quer aceitar. Sem essa geleção. Pronto? Não, espera. Eu o amo. Eu o amo. Amo com todas as minhas forças. Eu o amo. E sabe o que? Eu não consigo tirar ele da cabeça e nem do coração. Eu o amo. Era isso que eu queria que reconhecesse. Viu como é fácil? Olha. Fala outra vez. Fala com o coração. Como se todos que estivessem aqui pudessem te escutar. Então tá. Eu quero dizer uma coisa. Eu amo Alessandro Luke. Peraí. Eu não devia ter dito isso. Por que não? Não, é que eu nunca... Eu nunca devia ter dito isso. Chega. Eu vou ao banheiro. Me espera. Vai com cuidado, amiga. Já te encontro. Não, Alessandro. É a Marisol outra vez. Me desculpe por ligar. O que você quer? Eu estou no restaurante do Hotel Cassino. Só queria avisar que a Liliana tá bem alta. Então leve ela pra casa. Pode deixá-la aí. Olha só, Alessandro. Você não me dá ordens, entendeu? Eu liguei porque tenho que levar pro juiz uns documentos do teu caso. Senão tudo vai se atrasar. Então é melhor eu ir pro tribunal. E você me faz o favor de buscar a Liliana. Está bem. Assim que eu terminar o assunto, eu vou pra aí. Mas por favor, não pode deixá-la sozinha. Tá bom. Mas não demora. Porque senão eu não encontro o juiz. Calma, você está melhor? Não. Eu tô muito enjoada. Ai, amiga. Me leva pra casa. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Sabe que eu fiquei te pegando a mamãe. Assim você vai ficar mal. Calma. Olha, é tudo da cabeça. Eu te proponho uma coisa. Vamos tomar mais uma aí, vamos. Não, eu não aguento. Não aguento. Só mais uma. Quase não comemoramos. Anda. Só mais um pouquinho. Não. Com esses canudos vai ficar delicioso. Vai. Mais uma. Anda logo. Estúpido. Vai agora. Tá. Vai ficar pra aqui, Roberta. Não importa. Vai, eu te procuro. E se a polícia vier? Se ela chegar, eu procuro você, infeliz. Você continua aborrecida? Cada vez que eu lembro, me dá nojo. Você me violentou. Me mostra uma só prova de violência. Uma mancha roxa. Alguma coisa que diga que te violentei. Eu só segui as regras do teu jogo, Bertinha. Sai daqui. E aí? Hmm. Não, não. Quem é que serveu ou de mais ninguém? A mansão São Lorentia jamais voltará a ser o que foi. Os dias de glória para esta família terminaram. Agora, só existem fantasmas. 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 Eu consegui. Não pode ser. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Tchau, tchau.